Felizmente, os meus pais sempre tiveram possibilidades de mimar, no fundo, e de me dar tudo aquilo que... não é que eu queria, mas que eles sentiam que quando eu estava a dizer, olhem, eu quero isto, eles sabiam que eu queria aquilo por alguma razão, e sempre me educaram nesse sentido. E eu, desde muito cedo, desde que sou mesmo puto, sempre fui muito autodidata, sempre via muitos tutoriais de edição no YouTube, e via muitos YouTubers, e muito aquilo que eu sei, baseia-se naquilo que eu vejo, e eu tento replicar e aplicar isso, acima de tudo, à minha forma de comunicar e à forma como eu gosto de fazer as coisas. Mas lá está, em termos de ajudas externas para isso, eu não sinto que houveram muitas, senti que efetivamente tive um apoio muito grande da minha escola, porque também andei numa escola no meio pequeno, e que soube aproveitar e soube ver que existia algum talento, não, tipo, a ser egocêntrico, mas, tipo, eu tenho noção que tenho que talento, e senti que eles souberam perceber que, ok, o Tomás está a fazer um caminho diferente e nós temos que o apoiá-lo de alguma forma nisso. E foram vários os vídeos que eu gravei na minha escola, inclusive os vídeos que me lançaram no YouTube, foram vídeos de regresso às aulas, que eu gravei na minha escola, em que falei com o meu diretor e com uma data de pessoas das quais eu tenho mesmo muito carinho. Portanto, acho que sim, o papel de uma ajuda externa é, de facto, importante, mas eu, fora essa abertura por parte da escola e dos meus pais serem as pessoas fantásticas que são, não sinto que fui ensinado de forma nenhuma. Eu aprendi tudo sozinho, no fundo.